E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio TGames e agora estamos aqui com mais um unboxing no canal, beleza? Então já vamos abrir já pra descobrir o que tem aqui dentro. Eu já sei já o que tem aqui dentro. Vocês já devem saber também pela... como se diz a palavra? Pelo nome aqui do vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos abrir a caixa aqui, beleza? Espera aí. Quase cortou o dedo. Comprei na cabum, viu galera? Acabei de cortar o dedo. Então, vamos lá. Isso aqui é a nota fiscal. Notinha, beleza? Vou deixar aqui em cima da cama. E aqui está. O teclado, pessoal. Da Logite... não, Logitex. Da... O.A. Rear, beleza? É um... Cane. É teclado... T-C-2-3-5. T-C-235, beleza? Ele é RGB, beleza? Teclado mecânico. Tá, beleza galera? Aqui pra vocês verem aqui, ó. Ele é da Multilaser. Isso aqui... Da linha de... Linha Gamer. Linha Gamer da Warrior. Beleza, galera? Então, vamos abrir o que tem aqui dentro aqui. Tá ok? Tá lacradinho, filhazinho. Vamos aqui. E aí, galera? Não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Ativar o sininho, dar o like na live aí, beleza, galera? Fortalecer o canal aí. Vamos aqui. Ai, você queria rasgar a caixa? Olha, ele veio bem embalado, viu pessoal? Confesso que isso aqui é o meu primeiro teclado mecânico na história do canal. E também na história da minha... Da minha... Do sistema Gamer. Beleza, galera? Primeiro teclado mecânico, cara. Nunca tive um. O cabo é mais ou menos um metro e meio. Beleza? Olha a conexão dele. Não é bolt plate, viu galera? É... Normalzinho mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Diferente. Não, só veio o teclado. Beleza, galera? Só veio o teclado. E... Ele é... Não sei como se fala, galera, mas ele é do Switch Marrom. Beleza? Então, essa aqui foi o unboxing, beleza, galera? Futuramente, quando eu estiver com bastante uso aqui, eu vou fazer uma review aqui desse... Desse teclado aqui, beleza? Ah, ele é do padrão... É... É... A BNT2, viu pessoal? Com C cedilha. E galera, agora eu vou ligar ele. E... Começar a fazer meus vídeos e minhas lives, beleza? Então, fiquem com Deus, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Dar o like no vídeo aí, beleza? Agora... Estou com o teclado mecânico aqui para poder fazer as lives com vocês. Beleza? Então, fiquem com Deus. Até mais e... Falou!